Estamos aqui com a Paola, maravilhosa, falando aí de liberdade, democracia. Pra mim é sempre uma honra estar na Parada LGBTQIABN+, de Belo Horizonte. É meu terceiro ano à frente da Parada, junto com esse time de estrela. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente tá aqui como apresentadora levando informação, falando sobre inclusão, sobre diversidade, porque o show, ele é por conta dos demais artistas, né? Então ser apresentadora na terceira maior Parada do país é um ato, além de emocionante, pra mim, importantíssimo. Me sigam nas redes sociais, que eu sou famosa, tá, querida? Eu tenho 17 pessoas me seguindo. Ai, é por 7 milhões. Ai, meu sonho, brincadeiras à parte, lá vocês vão poder ver um pouquinho do meu trabalho, que eu também atuo com teatro, tá bom? Diversão em festas totais, assim, em Belo Horizonte. Então me sigam lá, que vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho. Só me dá um beijo pra mundo do dia que eu amo, já mil delícias, Júnior. E aí